Conexões globais que estão elevatando liberdade de expressão e equilíbrio em forma de mobilização social. Pergunta aponta que a participação popular descentralizou a informação. Tem de semana mais tarde o coronavírus das funções que estão sendo perdido de mudança na polícia civil. Inverno reduz o número de doadores e o estando no 11º. Com a chegada do frio, a quantidade de doadores de sangue diminui. O Hemocentro do Rio Grande do Sul recebe de 80 a 100 pessoas em média por dia. Mas nessa época, a frequência cai pela metade. Mesmo com o sangue armazenado, é preciso aumentar o número de bolsas, especialmente do tipo O negativo, usado para qualquer pessoa. Em cada doação, são retirados 450 mililitros de sangue. Nós atendemos 48 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Mais ou menos, para nós, o ideal seria ter um estoque em torno de 300 bolsas de sangue. Temos isso agora no estoque, mas o que está nos preocupando é que o número de doadores diminuiu muito. Para doar sangue, basta ter entre 16 e 67 anos de idade, gozar de boa saúde e pesar mais de 50 quilos. Além disso, o doador não pode ter feito tatuagem recentemente, nem fazer uso de antibióticos e nem estar gripado. Na hora da doação, é imprescindível que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido no mínimo 6 horas na noite anterior e não ingerido bebidas alcoólicas nem fumado. Se ele não puder comparecer ao Hemocentro de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, pode optar por outros locais na capital. O intervalo mínimo entre doações é de 60 dias para homens e de 90 dias para as mulheres. As pessoas podem doar em todos os hospitais que possuem bancos de sangue. O grupo hospitalar Conceição, Santa Clara, o hospital de clínica, o senhor... Foi direito ao Centro Leão de Ligarito Gonçalves, 322, 1 Leste e Carta. Não lhe foram caros pela causa própria de sermos como o código de negociações. O evento que começou na produção de cota-feira, tornou ontem centros eventos da fêmeas. Mais de 1 bilhão e 85 milhões de reais foram movimentados. Mais de 7 mil contratos foram formados e 19 mil pessoas visitaram os fãs. E, portanto, construtoras e legalidades colocaram a exposição de públicos aproximadamente 32 mil milhões. Logos, subsídios, ou mesmo ainda, na planta. A legalização da maconha foi defendida na impostação neste final de semana em Tosto Alegre. A maioria dos fios que foram no grupo da legalização, em apoio à indivídua, é de jovens a favor de uma completa mudança nas políticas públicas para o problema das plantas. A marcha pela legalização da maconha atraiu um grande público no fim de semana no Parque da Redenção. Em Porto Alegre, o movimento foi organizado pelo Comitivo e Princípio Ativo, que luta para conquistar uma nova política de drogas. A atividade iniciou com a intervenção teatral do grupo Levanta Favela, que alertou para os perigos da internação compulsória e usuários de drogas. Para os integrantes, o tratamento para dependentes químicos exigem uma reforma psiquiátrica, ações de prevenção e promoção da saúde, e não medidas radicais que visam apenas amenizar o problema. A mão na mão, a mão está aqui, ó. A mão na mão. Aí o que é? A gente fala em drogas, a gente fala em drogas líquidas e ilíquidas. As drogas fazem mal à saúde, sim, ninguém aqui está incentivando ninguém a consumir nada, entendeu? A gente só pensa de forma pragmática. Devemos encarar que a sociedade humana sempre consumia substâncias, e devemos reduzir os danos. No momento que a gente não tem informação, encara tudo como um tabu, que não pode ser como nem conversado, tem gente na questão familiar, assim, isso se torna até um incentivo, talvez, a questão da juventude, que busca coisas diferentes, experiências diferentes. No Brasil, a maconha é considerada uma droga ilícita, e seu consumo é proibido. Mas há pessoas que defendem o uso de câncer terapêuticas. Eu tive um câncer uns anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, e eu tive que fazer fimioterapia, radioterapia, que é horrível, ele te dá os ovos, ele te tira o petite, ele te lê sincrado, então tu começa a ter dores crônicas de instrução desse sintoma. E eu, pesquisando na internet, eu vi que em outros países isso já era muito mais avançado. E meu médico falou, Alexandre, eu não posso te prescrever, mas em outros países eles estão usando a canábica como atenuador. A Márcia seguiu pelas ruas da cidade em direção ao bairro Cidade Baixa. Pelo caminho, mais pessoas aderiram ao movimento e apoiaram a iniciativa, que contou com a participação dos ativistas e os usuários. Especialistas contra a água, igual a alegria de ação de maconha, argumentam que pesquisa, que é a demonstração que ela abre caminho para a briga das mãos pesadas, e que a linha de longo prazo causa deles e por cento da história. E quem é que vai fornecer a droga? E essa droga, que qualidade tem essa droga? Ela é encontrada em qualquer canto? E para qualquer tipo de doença, para qualquer patologia, para qualquer procedimento médico, nós nos valemos sempre de produtos que são autenticados, que estão registrados, e cuja responsabilidade existe nos órgãos do governo. O que a gente sabe é o que está na imprensa leia. Falam que os americanos, em alguns estados, têm algum tipo de pesquisa. Agora, o resultado disso, a conclusão sobre isso, é razoável que a gente tenha uma epidemia sobre drogas, como a que nós estamos atravessando, e que nesse momento alguém, uma própria OEA, venha a falar em liberação da maconha, isso é um absurdo. A Márcia das Vazias realizou uma animação de São Luís do Ninho em Porto Alonso. O protesto pediu o fim da violência contra a mulher. Centenas de pessoas participaram do movimento Márcia das Vazias, que começou no Parque da Direção e seguiu em direção à Avenida Oswaldo Aranha. Além do fim da violência contra a mulher, os manifestantes pediram pela equiparação salarial e a legalização do aborto. Segurando o cartaz, e gritando palavras de ordem, o objetivo do grupo foi também censurar que as vítimas de violência denunciam seus agressores. O agressário de quatro meses, através de uma doar-se-física, no Instituto de Santa Maria, fará uma série de manifestações. Estou em memória dos órgãos, atentos do público e comemorações com algumas das atividades programadas para eles. Até o momento, a tragédia contabiliza 242 vítimas. Quatro pessoas foram intermináveis e notificadas de porto alonso. Oito delícias feitas pelo Ministério Público foram feitas pela Avenida Oswaldo Aranha Criminal. Há duas semanas, devem ocorrer as primeiras vagas jurídicas. Quatro pessoas estão em discórdia, o Instituto de Goleia, o Goleia, o Goleia, o Instituto de Goleia e o Goleia, o Instituto de Goleia, o Instituto de Goleia e o Instituto de Goleia e o Instituto de Goleia. Duas por praia, o Instituto de Goleia e o Instituto de Goleia e o Instituto de Goleia. Após o governo do Ministério Público, o Instituto de Goleia e 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 o Instituto de Goleia desde depois do intervalo. Movimento Vaga-Viva. Ela instintiva a integração comunitária em Porto Alegre. Estimular o convívio entre a população. Movimento Vaga Viva, meninos e pessoas, uma vaga de estacionamento, entrando no público através dos três pontos de criaturas. Existe espaço mais democrático do que a rua? É na defesa desta ideia que as vagas de estacionamento em frente à capa de cultura Mari Quintana foram ocupadas no último sábado por pessoas. No lugar dos carros, as crianças brincaram, pintaram e leram. E os adultos fizeram arte. É o movimento internacional Vaga Viva, que acontece em Porto Alegre desde 2011. O público infantil ainda aprendeu lições de cidadania, como a preservação da natureza. A gente propôs para as crianças que elas pintassem e escrevessem. Então, o que servem as árvores para elas? Porque a gente está vivendo esse momento do corte de árvores e, enfim, está nesse momento de reflexão. Então, elas estão formando uma copa de árvore com seus desenhos e suas opiniões sobre as árvores. E a utilização das árvores pela infância. Eu gosto de ficar na rua, à hora livre, pintando, à hora livre. Eu adoro esse bingado. Eu adoro isso. Eu adoro essas coisas. O objetivo do movimento também é incentivar a vida comunitária nos bairros, onde a população conta com poucos espaços de convivência. Como as atividades são abertas, não há uma programação com horários. Basta chegar e participar. A troca de livros foi uma das ações oferecidas. Eu acho que também é uma cultura que a gente tem que criar na cidade. E que a gente está fazendo uma coisa pela comunidade também, né? Por nós. Saber que ia ter um carro parado aqui, que benefício que traz para a sociedade, né? Saber que tem uma vaga com o livro, se as pessoas podem chegar, pegar o que quiser. Eu acho que é muito mais produtivo para a comunidade do que um carro estacionado, né? Então, eu acho que é muito bom. O primeiro fórum pela paz na Colômbia incluiu o debate sobre o Instituto Social, Democracia e a Soberania. O evento contou com o apoio de mais de 2 mil entidades colombianas e mais de 70 organizações brasileiras. Direitos humanos, educação, juventude, sindicalismo, militarização e território foram alguns dos assuntos discutidos durante o encontro. Terminou o sábado, segundo a edição do Conhecões Globales, as palestras e debates, e sacaram o poder da internação e mobilizar a sociedade, quebraram o apoio da mesma praça quebraram a oportunidade de formação. Para preservar a democracia é preciso garantir a liberdade de expressão. Essa foi a tônica dos debates no último dia do evento Conexões Globais, realizado na Casa de Cultura, Mário Quintana. Para o jornalista político Prangli Martins, a internet quebrou o monofólio da informação. A internet tem o poder de mobilizar a população para formar diferentes opiniões. Neste sentido, a Secretária de Comunicação e Inclusão Digital afirma que a ferramenta pode ser usada de forma inadequada, assim como qualquer outro veículo. Uma ferramenta, ela nunca é neutra, qualquer ferramenta. A gente pode, por exemplo, pegar um jornal, um jornal pode publicar coisas que ofendam as pessoas. E aí tem leis que regem isso e podem, por exemplo, penalizar um veículo de comunicação. E a internet é a mesma coisa, quer dizer, é uma ferramenta que não está disponível para ser usada da melhor forma possível. Se ela for usada de uma forma equivocada, tem fundamentos legais que coibem isso. A opinião é compartilhada pelo governador Tarsio Genro. Para ele, a internet facilita a participação popular e descentraliza a informação difundida pelos grandes veículos. Facilita através de uma produção e divulgação de uma opinião pública independente, que não é controlada pela grande mídia, e que dissemina conceitos, ideias. E também, obviamente, é isso que reproduz tudo, né? E que gera nas pessoas a possibilidade de uma interação, de uma comunicação fora dos canais que são controlados pelo Estado e por essas estruturas de poder paralelo ao Estado, que são as grandes estruturas de mídia. A Segura da Ciclota, um programa de Estação de Cultura.